Olá pessoal, tudo bem? Bora começar mais um vídeo, estamos em São Paulo Oi gente, estou dirigindo aqui Tem que ficar atento, porque aqui o povo é muito rápido Deixa eu falar pra vocês Nós estamos indo na loja da Cobase Lá no Vila Lobos Não, mas é Vila Lobos É, no Vila Lobos É porque tem várias lojas da Cobase aqui Então tem que ver qual que é certinho A da Vila Lobos, foi a primeira loja deles Gente, até mostrei e já gravei lá pra vocês Eles reinauguraram toda a área De plantas e flores Lembra que eu gravei? Já era enorme E está maior ainda agora Então eu vou gravar tudo lá pra vocês Já chega dando gostei, se inscrevendo e ativando o sininho Eu sei que tem muita gente que é louca das plantas Algumas já eram e outras ficaram comigo Porque eu me senti bem Até eu estou curioso de saber como é Vou gravar um pouco das plantas, viu? Porque eu estou influenciando ele Vocês já viram aí Que é ele que água as plantas E aí eu vou levar vocês comigo então Pra gente conhecer, né? Como ficou, ver como ficou Essa parte de jardinagem da loja Então, bora com a gente Gente, olha que engraçado É enorme Ela está ali gravando pra vocês Atualizando o Instagram Ai, que lindo aqui Eu amo essa loja Vou mostrar pra vocês Ai, então Estou ansiosíssima pra ver a parte de jardinagem, gente Já vi uma pessoa saindo com planta ali É, já vi três mulheres saindo Deve estar super em conta Deve estar muito bonita também Essa loja está muito diferente Olha só Passou por toda uma reforma Está linda Olha essa área aqui Olha só Gente, que coisa linda O marido está ali E olha Vamos começar por onde? Por onde eu estou mais ansiosa De jardinagem Olha isso aqui Olha isso aqui Gente, eu não sei por onde olhar Olha só Ficos elásticos aqui Que coisa mais maravilhosa do mundo Ai, meu Deus Ó Várias e várias e várias coisas Que grande que está Nossa, arrasaram, hein Jesus amado Eu já gostava Já achava lindo Mas agora Tava de tirar o fôlego Olha isso, gente Olha a cróton Costela de Adão Tá, tá uma olambra aqui Fizeram uma olambra Não preciso nem vocês Ir para a olambra Olha quanta belezura Todas as áreas Verde da Cobasa Geralmente é muito bonita Mas essa daqui Está surreal Meu Deus Olha, gente Já está ficando louca Já está descontrolando Já, viu Já está pirando Já está pirando já Eu me arrependi tanto Da outra vez Que eu fui em olambra Que eu não levei Mas Deus é bom Olha Que lindinho Caiu alguma coisa Na planta Gente, olha E ali tem três Está vendo Essa é a Vanessa Numa loja dessa Né, gente Aqui é muito bonito Nossa, ficou muito legal Iluminação Tudo, né Tudo maravilhoso Eu já tinha gostado Da outra vez Mas agora Está melhor ainda Tchau 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 Lá tem várias plantas Aqui tem vários vasos Ó E várias coisas Para jardinagem Tem vaso plástico Também, tá Ó Tem esses aqui Ó Que bonitinho, gente Para fazer horta Você sabe que eu já tentei, né Não deu certo não Comigo Ó Hortelã Cantominho Tem vários, ó É alto irrigável Cebolinha Que gracinha Aí aqui Tem a parte de Adereços, né Rodinha para pôr o vaso Inclusive já peguei até uma para mim Ó, gente Enquanto a Vanessa está lá Eu vou pegar o que Eu estou precisando Que é esse daqui Está R$8,90 Essas pastilhas É de Colocar na piscina Pegar bastante Porque Nossa Essa aí evita a piscina De ficar com cloro Já vai uma dica para vocês Tem vários produtos de piscina Olha Olha, tá Está com desconto também, ó 10% de desconto Nesses daqui A partir da compra De três itens No setor de casa Jardim Piscina Aí ganha 10% de desconto Que da hora E está barato Ó, R$20 Aí tem 10% Está barato Esse daqui Eu não estou precisando Eu já tenho Estou precisando mais Desse daqui E do cloro granulado Se tiver Fora as plantinhas Tem coisa para casa também Então eu já aproveitei Gente, que o Alan Arrachou o meu balde De limpar o MOP E fora que o meu MOP Também acabou, né Então eu tenho que comprar Já peguei refil Peguei MOP E eu achei uma coisa Bem legal aqui Que é esse limpa Blindex aqui Para eu me lavar A porta de vidro Ele já tem o rodinho De puxar E a esponjinha De esfregar Eu vou ver aqui Os achadinhos Para casa Aí eu mostro Para vocês Depois no vídeo Ó, aqui tem até uma Acho que é uma estufa, né Só que fria Para as plantas de corte Ó As flores de corte E olha essa bancada Que linda aqui, ó Que maravilha, gente Ó Aqui já tem os arranjos Montados, tá vendo Olha que lindo Se eu não fosse viajar agora Eu ia querer levar um para mim Porque eu nunca ganhei Flores, assim De nobres, né O Alan já me deu Algumas flores Como o lírio Mas é muito sensível Olha que linda Ai, perfeito Eu tô chorando Ai, Deus Gente Você tá aqui no Burger King Pedindo, ó Aí, ó O GPS vai falar Falou um negócio aqui Que a beleza tava desse estado Aqui, ó Vocês não vão entender Peraí Vou falar Vamos ver Em 700 metros Mantenha-se à direita Para a rua Botocudos Rua Botocudos Eu não vou entender Porque é uma piada Entrando Vem do Alan Sabe quem faz um monte de butox? Eu sempre falei Botocudo Ó, Vanessa Ela é botocuda É botocudo O homem Aí a mulher tem uma rua Que chama Botocudo Quando ele não gosta de uma pessoa Que a pessoa é bem plastificadora Ele fala Ai, essa pessoa cheia de botox Tipo essa botocuda Ai Eu não sabia que tinha um nome assim Ah, meu Deus Bom dia, minha gente Eu não sabia nem onde colocar planta nessa casa mais Eu confesso pra vocês que eu me controlei ainda Porque tinha cada coisa linda Teve uma hora lá que eu coloquei um monte no carrinho Aí o Alan me trouxe pra realidade Aí eu tive que deixar Mas enfim O garden deles tá tipo Surreal Deixa eu mostrar pra vocês então Eu peguei Esta plantinha aqui Que ela chama Amor Perfeito Tava com duas florzinhas lindas dessa Só que uma caiu, gente Ai, que dó Fiquei morrendo de dó Mas Peguei esse Eu expliquei pra vocês lá, né Que ele é Usado em culinária Peguei Essas aqui Elas chamam Fitônias A Fitônia Ela tem várias espécies De plantinhas E aí Essas daqui Elas são bem resistentes E eu uso pra fazer o cabelinho Das minhas bonequinhas Que eu falei pra vocês As bonequinhas que vocês amam Toda vez que eu mostro no Instagram Peguei essas duas E peguei essas aqui também Que bonitinha Aí eu peguei duas Peguei três Três dessa Deixa eu mostrar tudo junto Olha como que fica linda, gente Aí peguei outro Alan Perfeito Essa daqui é roxa Olha que linda Gente Do céu Maravilhoso Aí peguei também Esta aqui Que é a petúnia Eu já tive uma petúnia roxa Não roxa e branca Roxa Vocês lembram? Era um sucesso aqui em casa Porque ela ficava toda caída Mas aí com reforma E meio toda aquela obra E poeira de obra Ela morreu Porque mudamos de lugar E aí eu comprei Cheguei a comprar um tempo Aí várias Também não foi muito pra frente Mas essa daqui Eu tô com esperança Muito linda Peguei essa plantinha aqui Não tá o nome escrito nela Mas eu acredito Que é uma espécie De onze horas Alguma espécie De onze horas Ela fica sempre floridinha Assim, ó E a noite ela fecha Achei muito linda Gente, tem todas as cores lá Amarela Branca Rosa Vocês precisam ir na cor base Porque olha Eu tenho a opção Peguei Tá até com o preço Essa daqui Foi vinte e quatro reais É mini amor perfeito Igual aquelas do vaivinho Que eu mostrei pra vocês Que tava quatro e noventa Só que ela cheia Tinha uma mais linda Que a outra A moça até pegou Uma que eu ia trazer Ela pegou antes Não deu tempo Mas tinha várias cores maravilhosas Olha que linda, gente Perfeita A mão perfeita A mão perfeita mesmo Apaixonada E por último Hummm Veio essa Ela tem um nome científico Muito difícil de falar Só que aí eu pesquisei Ela é tipo um peixinho Crespo É... As folhinhas dela É toda enroladinha Realmente parece um cabelinho encaixado Tá vendo? Olha que linda Que diferente Não sei se tem flor ela Eu tenho que pesquisar mais sobre Mas ela é linda, gente Olha só Um macarrão na vida É, parece um macarrãozinho Perfeito, né? Tá, e de plantinhas foi isso Porque como eu falei pra vocês Eu tive que me segurar Porque eu não tinha mais aonde colocar, gente Mas eu confesso que eu fiquei com o coração partido De não trazer tudo que eu queria Aí o que eu trouxe Eu trouxe terra vegetal Como eu sempre digo pra vocês Eu sempre achei isso Não é de agora Que na Cobase São os melhores preços Pra coisas de planta Tanto vitamina Tudo que eu uso nas minhas plantas Eu compro na Cobase E agora com esse garden enorme Vocês imaginam, né, gente? Tem coisa lá Que eu vou te contar uma coisa Então, paraíso E aí eu comprei, então, terra vegetal Essa terra aqui foi de 10 quilos Ela é com uns de minhoca Paguei R$8,50 Se eu não me engano Tava muito barato Eu comprei dois pacotão de 10 Justamente porque usa muito Eu vou ter que fazer umas coisas Nos vasos altos meus E terra, vocês sabem Quem mexe com terra Ela some na hora que você vai mexendo com ela Aí eu peguei Duas de 10 quilos E uma de 5 Por quê? Porque na minha cabeça Essa daqui tinha alguns de minhoca Que elas não Era só terra vegetal Depois eu percebi que elas eram tudo iguais Mas, enfim Peguei 25 quilos de terra Dá pra trabalhar, né, gente? Peguei este suporte aqui Esse suporte eu queria com rodinha, na verdade Mas aí o que eu queria Que era desse aqui com rodinha Já tinha acabado E ele é pra me colocar No meu vaso de planta de rafes Que tá lá perto da piscina Porque tá uma gambiarra lá Já que não tinha suporte Então eu paguei acho que 25 nesse E ainda de planta Eu comprei Essas coisas aqui Chama musgo Ideal para decoração de arranjos Vasos Natural E aí eu comprei Ele vem assim, ó Vem até com esse saquinho já Que é pra mim fazer No meu arranjo da orquídea ali Que eu tenho artificial Porque ela tá bem feia Então foi bem baratinho também Bom, agora aproveitando Vou tentar ser mais rápido, gente Pra não ficar muito longo esse vídeo Então essas foram as coisas da planta Que eu fui comprar E aí não podia perder a oportunidade Já comprei coisa pra casa também Comprei esse desodorizador de ambientes Que eu uso no banheirinho das meninas Que aí fica fedido, né, ó Peguei uma que boa Que lá tava barato O produto de limpeza é muito barato lá Já peguei esse aqui Peguei o lisoforme Que eu já mostrei pra vocês Que eu gosto de pôr ele em várias coisas Aqui em casa Peguei um mope pra mim Esse aqui da Tudanin Porque meu mope acabou Está destruído Então eu já comprei, ó Fazia tempo que eu não trocava um mope Comprei esse produtinho aqui Que é um esfregão e rodo Ele também é da Tudanin E é pra limpar vidros Tô louca pra usar aqui na porta Peguei uma vassoura Vassoura tem segredo, né, gente? Também é da Tudanin Então é muito boa Dura bastante E produto de limpeza E produto de limpeza Eu peguei esses dois produtos aqui Esse aqui é um diabo verde Que limpa forno Ele é de spray Igual aqueles americanos Que a gente assiste Esse aqui é uma esponja mágica Pra limpar várias coisas Depois eu vou testando com vocês Achei top Tava super barato Outra coisa que eu peguei Gente, vocês já usaram Desinfetante casa? Esse daqui parece pra caramba Com desinfetante casa Que é um limpador perfumado Eu peguei dois Tava R$4,90 Se eu não me engano Cada um Peguei uma luva Né, um luvinho Pra lavar banheta Coisa simples Peguei já refil pro mop Porque eu odeio ficar sem mop A gente só vê quando perde Quando eu não tenho Peguei dois desse Peguei um organizador de gaveta Porque vai rolar fotina Naquele armário novo lá do fundo E eu quero organizar Saco de lixo Que eu nunca lembrava de pegar Dessa vez eu peguei Aqui tá o outro mop Outro review Peguei essa esponjinha Pra mim limpar meu fogão Da Esfrebon Peguei esse paninho também Pra limpar os fogão Porque eu tô percebendo Que tá arriscando muito Sabe? Pano comum Peguei, gente Um negócio muito legal Porque como a gente anda Viajando bastante E às vezes vai pra um lugar frio Eu peguei esse saco a vácuo Junto com a bomba Do saco a vácuo Tá vendo? É os dois juntos Pra poder colocar a blusa de frio Que aí ele compacta Fica bem mais fácil Na hora de colocar na mala E uma decoraçãozinha Porque toda vez que eu vou na calvaza Tem que ter uma decoraçãozinha Né, gente? Eu peguei Este negócio aqui Que eu não sei o nome dele Mas Enganchou tudo Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês depois Ele é feito com coco Com casca de coco Ele é muito lindinho Ó Diz o Alan Que ele não sabe Se esse bagulho vai irritar ele Nem eu sei Mas eu quis trazer Faz muito tempo que eu quero Das duas Um O evita O calma Então vamos suger Vamos suger Tô sendo pra calmar Eu deixo até lá fora Exatamente Peguei este balde Para lavar o meu mob Porque o Alan fez o favor De quebrar o meu Vamos ver Porque o outro não durou Nem uma semana Ele quebrou Este aqui Pra lavar E como eu gosto De vários setores Tem vários setores Na Cobase Tem o setor de piscinas Também Você que comprou Piscina aí O Alan pegou Várias pastilhas De cloro Inclusive Pra quem pergunta O que a gente usa Essa aqui é a pastilha Que a gente usa Pra limpar a piscina Um dos produtos E aí o Alan comprou Só a pastilha Mesmo que era só Que estava precisando Os outros produtos A gente tem Que quase não está usando a piscina E essas foram As coisas de casa Agora eu vou mostrar Algumas coisas Que eu peguei Para as meninas também Porque a gente tem que dividir Pra pegar tudo Assim Que a gente precisa Agora Deixa eu mostrar As coisinhas Das meninas Primeira coisa Que eu peguei Foi fralda higiênica Né Porque elas estão Pra entrar no cio E eu e o Alan Optamos em não castrar Gente Foi uma opção nossa Então Comprei essas duas Fraldinhas Porque eu estava usando Calcinha E calcinha Não dá certo É muito mais prático E mais higiênico A fralda Peguei esse kit De shampoo Gente Eu achei tão bonitinho Acho que foi a embalagem Que me ganhou É um shampoo e condicionador Da Minnie e do Mickey Olha que coisa fofa Peguei esse shampoo aqui Para me testar Porque diz que ele é 3 em 1 Ele é shampoo e condicionador Ó Tá escrito aqui Que limpa Hidrata E realça Legal Não sabia Não tinha visto na hora Peguei Este Levin Porque aqui em casa Eu acabo usando Meus levin No cabelo da Penelope Né Agora ficou Só um pra ela Spray Esse Dental splash Que tem o da água E tem esse display E eu amo Colocar o spray Na boquinha dela Porque ela tem muito bapho E peguei duas roupinhas Olha que lindo Peguei igualzinho Né Porque tem uma viagem Que eu vou levar elas Que é bem Meio prainha Assim Meio piscina Ai que coisa fofa Gente Pegamos igual Não tinha tanta opção A gente acabou pegando igual Para elas Pegamos algumas coisinhas As frufruzinhas Para o cabelo Então a gente pegou Esse aqui Ele é cheio de brilhinho Para colocar na franjinha Esses aqui Olha que lindo Pink Roxo Laranjinha E pretinho Super fofo Um pacote de elastiquinho Que sem esse elástico Não segura as chuchinhas E de golozema Tem vários biscoitinhos A gente pegou a ração Para quem sempre me pergunta A gente usa a Premier Ambientes internos Duplo Que vem dois sabores E aqui ó Tem alguns petiscos A gente pegou Esses sachezinhos aqui Que a gente gosta De recompensar elas Às vezes Não é sempre E esse aqui é gourmet Gente Ai eu não sei onde vai parar Viu É cada coisa chique Para vocês cachorros Ó Aí aqui tem os muffins Que são bolinhos Sabor chocolate Tá vendo? E E de coco Vê se eu aguento Com isso Gente É igualzinho Até o cheiro É de bolo Dá até vontade de comer Esses bifinhos Que o Alan pegou Ele é sabor carne Mas ele parece um chocolatinho E esse bife aqui Gente Olha só É um bifão Sabor picanha E o outro sabor Churrasco Que legal Aí aqui tem os biscoitos Que as meninas Sempre ganham uma recompensa Quando a gente Dá banho nelas Então aqui tem esse cookie Que eu não sei do que ele é Mas enfim Tem vários sabores gostosos Tem esse cookie aqui Que ele é de coco E aveia Veja bem Que elas estão melhor que nós Ó Esse aqui É de frutas vermelhas Esse aqui sabor original Acredito que deve ser de carne Deve ser alguma coisa de carne Alguma coisa assim Tem alguns produtinhos Ah esse aqui ó Por exemplo Que são produtos Que você só vai encontrar Na Cobase São marcas só da Cobase Esse aqui É banana e aveia Vê se eu aguento com isso Acho que tem proteína aqui Esse aqui É açaí com morango Olha que coisa louca E esse aqui Que eu não sei o que que é não Mas é biscoitinho também E a gente pegou também Esse pacotão aqui De biscoitinho Que elas gostam muito E tem o macarrone Mas o macarrone tava em falta né Que a gente sempre traz o macarrone E esses foram os petisquinhos delas Gostosuras E aí quando você vai E você é amigo Cobase Isso que é legal Você vai acumulando pontos Nas suas compras E depois você vai lá E resgata em prêmios Eu resgatei Elas tem várias bolsinhas Que a gente já resgatou de prêmios E uma dessa Essa daqui Que linda gente Ela é muito fofinha Ela é térmica E pra levar a aguinha Deixar geladinha Quando vai passear Colocar todas as coisas aqui dentro É muito prático Porque ela é de lado E também tem uma capa Que a gente resgatou também Que é capa pra proteção Do carro Do banco do carro Ó Que gracinha Pra proteger o banco do carro Ainda mais que o nosso banco é de couro Então é bem melhor assim E essas foram as nossas comprinhas Né Bombom gostosa Você quer petico? Quer? Quer um petiquinho usar? Outro item que nós compramos Que vocês já podem ver Que já está sendo utilizados É Este suporte para ração O que foi? O que foi bebê? Ó Esse suporte pra ração Penélope gostou Porque antes elas comiam Com a vasilinha no chão E diz que faz muito mal Pra postura delas Pra coluna Força muito E já faz tempo Que eu tava querendo E a gente comprou Esse suporte aqui A boquinha E elas amaram Tá vendo? Já acostumaram já Tá bem mais gostosinho De comer Mais confortável E essas foram as comprinhas Vocês que forem na Cobase Me marca, tá, gente? De vez em quando Tem colega me marcando Que foi em alguma conhecer Você que tiver a oportunidade Você que não tem Cobase Na sua cidade Você pode comprar pelo site também Que eles têm site, tá bom? E Vamos lá, gente Você que é de São Paulo Faz o favor pra mim Vai na Cobase Vilas Lobo Comprar planta Aproveita, gente Faz o que eu não pude fazer Dessa vez Já que eu não pude Comprar muito Vai lá e compra Porque tá muito lindo mesmo Tá surreal as coisas E pra quem sempre Me pergunta Sobre essa planta aqui Da minha sala Ela chama Ficus Lirata Lá tem Ficus Lirata E Ficus Elástica Que é linda também Tem umas folhonas Bem bonitona Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreva Ativa o sininho Pra acompanhar mais vídeos É isso, meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Aqui é assim, gente Você já vai gravar Depois você já vai colocando pra uso Esse bolinho aqui Vocês não tem ideia Como que ele parece De verdade Dá vontade até de comer Esse bolinho Meu Deus do céu Já conhece Eu vou tirar só Do pastiquinho pra você Calma Calma, menina O que é que ele quer bolinho de coco No paine? I não tem pouco mais Rufa See the rain coming down Mas é não purple today Came a long way from stacking And rolling that chase And all I ever wanted Was some real love Then ice it on my heart E aí E aí E aí E aí E aí